Eu sou Everaldo Porto Cunha, diretor de comunicação da APM, e este é mais um episódio do APMcast, um videocast da Associação Paulista de Medicina, e que em sua primeira temporada traz entrevistas com grandes nomes da medicina. Hoje conversaremos com Antônio José Gonçalves, ele é vice-presidente aqui da APM, da Associação Paulista de Medicina, e secretário-geral da Associação Médica Brasileira, e também professor titular do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Toninho, vou chamá-lo aqui de Toninho, porque é como carinhosamente todos lhe conhecemos. Mas o que a gente gostaria de saber inicialmente é algumas impressões pessoais a respeito de você, ou seja, uma mini biografia. Conta aí, onde é que você nasceu? Com esse nome aqui, Antônio José Gonçalves, deve ser japonês, russo, provavelmente. Eu sou paulistano, nascido ali no espigão da Avenida Paulista, no antigo Hospital Matarazzo, em fevereiro de 52, dia de Iemanjá, dia 2 de fevereiro. Dia 2 de fevereiro, na Bahia a festa é grande. É isso aí. O meu nome vem do nome dos meus avós, meus pais, meu pai é português, era português, e a minha mãe também, mas a minha mãe é carioca, ela nasceu em Petrópolis. E o nome do meu avô materno é Antônio, o nome do meu avô paterno é José, então eu fiquei Antônio José. E o sonho de ser médico? Tem já gente na família? Não, eu não tinha ninguém na família. Ou então foi aquela pergunta, o que você vai ser quando crescer? Você sabe que quando eu estava terminando o científico, eu fiz concurso para o Banco da Bahia, para trabalhar como bancário. Eu podia trabalhar, eu tinha 17 anos. Aliás, era uma boa profissão naquela época. Muito boa, muito boa. E fui aprovado no concurso para o Banco da Bahia. E aí apareceu a chance de eu fazer o cursinho também, e a gente conseguiu passar o meu curso científico no túnel, e aí eu conversei com meus pais, e meu pai falou, não, vai estudar mais, que eu acho que é bom. E medicina é uma boa profissão, meu pai me disse. Meu pai era comerciante, né? Então eu fui. Aliás, como muitos portugueses, né? Exatamente. E então eu fui, acabei entrando na Santa Casa de São Paulo, né? Entrei também, o primeiro trote que eu tomei foi em Botucatu, porque o nosso exame era do C100, né? Era um exame unificado. Eu entrei em Botucatu, tomei o meu primeiro trote em Botucatu, depois fui transferido para Campinas, né? Porque lá ia para a Unicamp, né? Em Barão Geraldo. Barão Geraldo não tinha hospital ainda, não tinha ainda a pujança. Isso foi em 1970, né? Que eu entrei na faculdade. E depois acabei entrando aqui também na Santa Casa. Santa Casa, eu sou do oitava turma, era um hospital enorme aqui de São Paulo. A mensalidade era bastante acessível. Os meus pais podiam arcar com a mensalidade, ia ficar mais ou menos o custo da minha estadia em Campinas, né? Na Unicamp. Mas eu comecei a estudar na Unicamp, aí saí e fiquei na Santa Casa e... Concluiu. Estou lá até hoje, né? Fiz toda a minha carreira lá, terminando como... Comecei como aluno e terminei como professor titular lá, né? Obviamente, todos nós, quando jovens, né? Às vezes, uma certa irreverênciazinha. Na época de universidade, lá na Faculdade de Medicina, aqui da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, ou seja, tem algum fato, assim, pitoresco, alguma coisa que marcou, né? Então, na faculdade, eu tive uma participação inicialmente na parte esportiva, mas a partir do quarto ano da faculdade, eu acabei me envolvendo no centro acadêmico, né? A gente teve movimentos dentro da Santa Casa extremamente importantes, né? Tinha um grupo politicamente muito forte lá dentro, né? Quando foi editado o Ato Institucional nº 5, em 68... Em 68, né? Realmente, houve uma reação muito forte lá dentro, né? Alguns alunos, inclusive, desapareceram, né? Então, a Santa Casa tinha uma atividade política muito grande, né? A briga com a turma do Mackenzie, ali, junto com a Filosofia, né? Na Rua Maria Antônia, né? Com alguns coquetéis molotovos atirados ali, né? Foi, realmente, uma época interessante da Santa Casa. Então, a Santa Casa tinha essa característica, digamos, revolucionária. E isso acabou me... Demorou um pouquinho, mas acabou me contaminando, né? Então, a gente começou a participar na época do quinto ano, do sexto ano. Eu fui um dos... Quando entrei na residência, fui um dos médicos residentes que fundou a Associação dos Médicos Residentes da Santa Casa de São Paulo, né? E fui... Tive a oportunidade de ser presidente da Ameresp, né? Da Associação dos Médicos Residentes do Estado de São Paulo. E a primeira grande greve que aconteceu foi na minha gestão, que foi uma greve no Hospital do Servidor do Estado. Um oftalmologista, o nome dele, se não me engano, é Saulo, que foi mandado embora do servidor, de uma maneira muito arbitrária, do servidor do Estado. E a gente acabou fazendo assembleias lá e reivindicando, assim, justiça. Naquela época, isso foi em 1976, né? Não existia nenhum órgão que regulamentasse a residência. Ela começou em... Foi em 78, se não me engano. Vamos ver essa data com... Foi quando eu estava no meu primeiro ano de medicina, eu também participei de alguns movimentos. Então, que houve a Comissão Nacional de Residência Médica, que foi uma reivindicação que a gente começou a brigar desde... Até um pouco antes, né? Porque as associações existiam antes, né? E muito interessante também, eu recebi a Associação dos Médicos do Estado de São Paulo em frente à psiquiatria da USP, aqui, da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina. Do porta-mala do carro do Dalmo, que era de Sorocaba, né? Que era o presidente antes de mim, né? Eu fui eleito e ele me deu os arquivos pesados aqui no Brás, num sábado. Eu levei para casa e depois eu vim conversar aqui na PM, né? Com o doutor Sigismundo José Gomes Amoroso, que era o secretário-geral. E vim pedir um espaço. Falei, olha, nós estamos na rua, eu preciso de uma sede, né? Para poder fazer as reuniões, para poder ter um QG, ter um endereço, né? Para que as pessoas possam procurar a Associação dos Médicos do Estado de São Paulo, né? E isso aconteceu. O doutor Amoroso nos acolheu muito bem e trouxemos a Associação dos Residentes do Estado de São Paulo para cá. Toninho, essa especialidade, cirurgia de cabeça e pescoço, você iniciou, provavelmente, como cirurgião geral. E essa especialidade não é tão antiga, né? Não, não. É uma especialidade... Esse gosto, assim, pela... Na realidade, ele não foi um gosto. Na realidade, assim, foi uma, sei lá, talvez uma necessidade da escola. Eu era, eu fui contratado no departamento de cirurgia, depois que eu terminei a minha residência. Eu fiz a residência de cirurgia geral por três anos. E em 79, em 1979, eu fui contratado como assistente do pronto-socorro, né? E eu fiquei lá. Daí a gente mudou do pronto-socorro. Eu fui para o grupo de vias biliares, chefiado pelo professor João Fava. Fiquei alguns anos no grupo de vias biliares e pâncreas. Depois fui para o grupo de estômago do adeno, delgado e tireoide, que era chefiado pelo professor Fares Raal. E o professor Vitor Pereira é que gostava muito de operar tireoide. E eu também gostava de operar tireoide, né? Eu achava uma cirurgia mais delicada, enfim. E no ano de 91, a faculdade e a irmandade resolveram criar a disciplina de cirurgia de cabeça e pescoço. Mas eu não tinha formação em cirurgia de cabeça e pescoço, porque a gente não tinha essa disciplina na Santa Casa, né? Então foi um desafio para mim, né? Eu estava como o segundo assistente lá do professor Fares, né? Vinha o doutor Vitor e depois vinha eu. Eu provavelmente assumiria a cátedra do grupo de estômago dali cinco anos, não muito mais do que isso, né? Mas foi um desafio, a faculdade precisava, a escola precisava. E a gente teve uma grande sorte na época que a gente teve a disputa da cátedra na Universidade de São Paulo, na cátedra em cabeça e pescoço. E quem ganhou foi o professor Alberto Ferraz, ganhou a cátedra do professor Anísio Costa Toledo, que é um grande nome na cirurgia de cabeça e pescoço. E o professor Anísio tinha como primeiro assistente o professor Mário Coreolano, né? Que não concorreu, porque não tinha currículo para isso. O Coreolano era cirurgião de bisturi, né? Cirurgião que operava e tinha um currículo não muito acadêmico. Bom de sala. Bom de sala. E foi quem realmente mudou a minha maneira de operar, né? E eu tive o privilégio de ficar com o professor Mário Coreolano e os seus assistentes na Santa Casa. Quando o professor Alberto assumiu, o professor Coreolano saiu do Hospital das Clínicas da USP e ficou conosco na Santa Casa. E chefiava o Hospital Ipiranga, que tinha um serviço de cabeça e pescoço também bastante bom. E aí a gente foi montando o grupo, né? De cabeça e pescoço, em 91. Fui em 94, passei um período no Memorial, em Nova York. Depois, mais alguns anos depois, uns cinco anos depois, eu passei também um período no Emily Anderson, no Texas. E operava bastante com o Coreolano e com os assistentes dele, particularmente o doutor Fernando Claré, que é de Jundiaí, que era um dos principais assistentes do Coreolano. Então, me ensinaram essa nova especialidade, né? E eu achei que valeu a pena, né? Acabei prestando o título sem ter feito residência em cabeça e pescoço. Eu fui aprendendo meio que na marra, né? Ali com o Coreolano, com o Claré, ajudando eles a operar a clínica privada e indo até o nosso pai pirando operar junto com eles. E a gente montou o grupo e acho que para a escola foi bom. A gente criou uma nova disciplina, uma nova coisa. E me envolvi tanto com a cabeça e pescoço que acabei virando membro da sociedade brasileira de estudo de cabeça e pescoço, associado. Eu ocupei alguns cargos na diretoria e cheguei a ser presidente da sociedade, né? Infelizmente, na época da pandemia, mas enfim, foi uma experiência também muito interessante para mim, né? Então, acho que por aí que eu virei cirurgião de cabeça e pescoço, mas eu ainda me... Ainda opero mais geral de vez em quando, né? E essa história do SAMU? SAMU é antigo aqui em São Paulo, né? Não é esse SAMU? Antigo. É. É outro SAMU? É. Na realidade, essa é uma coisa também que aconteceu na minha vida. Eu sou funcionário, fui funcionário da prefeitura de São Paulo, né? E era funcionário também do Hospital dos Servidores, mas como CLT no Hospital dos Servidores. Mas na prefeitura eu fui médico concursado, como funcionário público mesmo, né? E sempre gostei muito de emergência, sempre gostei muito de emergência, né? Por isso a minha formação como cirurgião geral, né? Eu dizia que o tiro não escolhe, né? Se vai pegar no braço, na perna, na barriga, no peito, então você precisaria ter uma noção geral de tudo, né? Geral, holístico. É. E a Santa Casa, a minha escola, sempre batalhou muito pelo médico geral, né? Sempre foi uma... o mote da Santa Casa foi formar o médico geral, antes de formar o especialista, né? Então eu sempre gostei de emergência, trabalhei no pronto-socorro até quase os 50 anos de idade como chefe de plantão lá. E na prefeitura de São Paulo, eu comecei no Hospital do Jabaquá, lá, um concurso também, que era um hospital que tinha uma proposta nova de emergência, não vou entrar em detalhes aqui para não alongar demais. Mas depois eu fui chamado pelo secretário da Saúde, que era o doutor José da Silva Guedes, que era professor da nossa medicina preventiva, na época secretário do prefeito Mário Covas, né? Aqui de São Paulo. E isso foi em 88, quando estava saindo o Sistema Único de Saúde, estava saindo a Constituição, criando o Sistema Único de Saúde. E o Barradas, que era o chefe de gabinete do Guedes, me chamou e falou, vou te dar um pronto-socorro para você tomar conta. E que foi o pronto-socorro do Mandaqui. O pronto-socorro do Mandaqui, nessa época, em 88, era um grande hospital de tuberculosos, né? Tinha lá uma área de, acho que, 4 ou 5 alqueiros, uma área enorme ali na Zona Norte, um hospital grande, grande, enorme, e que, segundo o Barradas, ia ser o primeiro exemplo concreto do SUS. Depois que eu fiquei, acho que, 7 ou 8 anos como diretor do pronto-socorro lá, e depois resolveu-se criar o sistema de atendimento de urgência, que englobrava o pré-hospitalar, o hospitalar e a reabilitação. E começando pela prevenção, né? E eu fui chamado, na época, quem assumiu a diretoria, a prefeitura, foi a Luísa Inundina, né? Mas aí, quem estava assumindo ali a Secretaria da Saúde, a parte financeira, foi o doutor Paulo Carrara de Castro, né? Que foi falar comigo e falou, eu vou te tirar do mandaqui pra você montar o sistema de urgência junto com mais algumas pessoas e tal. E a gente já aceitou o desafio, né? Fizemos lá, começamos pelo pré-hospitalar, que era o que vendia mais politicamente, porque você tem uma ambulância, nós compramos, na época, 150 ambulâncias. Não era um valor tão caro, né? Mas era um outdoor de propaganda política, né? Uma abelida. Do governo. É. Não, na realidade, nós fizemos uma ambulância na Envemo, que fazia aquelas peruas, adaptava aquelas picapes, né? Sim, sim. Fazia aquelas modificações. E nós desenhamos uma ambulância com uma área que pudesse deixar um médico em pé pra poder trabalhar, né? Ou o profissional de enfermagem, que trabalhava junto ali. E a primeira ficou muito alta. Ela ficou um pouco instável, né? Mas depois a gente corrigiu, né? E a gente conseguiu montar o pré-hospitalar, né? A gente tinha uma parceria com o Toronto. Eu passei um mês, mês e meio em Toronto, saindo as ambulâncias de lá. E depois que o Guedes foi pra... Na realidade, não foi o Guedes, foi o Cármico, que foi pra Secretaria de Saúde do Estado. E depois o Guedes também. E aí eu fui trabalhar no Estado, né? Eu saí da Prefeitura, porque veio o PAS, né? O plano de atendimento à saúde, o programa de atendimento do governo do Maluf, que atrapalhou um pouquinho, um pouquinho bastante, o nosso sistema pré-hospitalar, né? Tinham fronteiras que não podiam passar, enfim. A gente teve dificuldades em manter. Então eu acabei saindo da Prefeitura e fui pro Estado. E no Estado eu comecei a trabalhar junto com os bombeiros, né? Que realmente é uma corporação fantástica, né? E aí a gente começou a montar o SAMU. Os bombeiros tinham... A Secretaria de Estado da Saúde, não os bombeiros, né? Mas eles tinham um convênio com Paris, com o SAMU de Paris. E eu passei um período lá também. Passei dois meses em Paris, no Hospital Necker, que era a sede da... E aí veio o conceito de regulação ética, né? Dado por um professor... O Pierre Carly era o professor técnico do assunto, que trabalhava no Necker. E tinha um espanhol... Não me recordo o nome dele. Até o final da entrevista, acho que eu me lembro. Que era ótimo, que era um gestor, né? E que morava em Paris, né? E aí a gente veio com o conceito do médico atendendo, né? Diferentemente do conceito de Toronto, da América do Norte, que era o paramédico que atendia, com o médico responsável, tutelando, né? E nós aqui optamos por um sistema misto. Misto. A gente não tinha o paramédico, né? Não tinha médicos treinados o suficiente também para... Então nós fizemos algumas unidades de suporte avançado dos bombeiros, que saem com o médico, né? E as unidades de suporte básico que ficaram com a prefeitura. E fizemos um intercâmbio das duas instituições. E essa sua participação em entidade associativa foi despertada por quem? Ou você achou que tinha que dar essa pitada de associativismo no seu currículo? Eu fiquei sócio da PM quando eu vim buscar o meu CRM aqui, né? Isso era quase que uma rotina para todo médico jovem. E é uma coisa que a gente tem procurado ressuscitar, né? Porque acho que é extremamente importante e nem sempre a gente não tem sido muito bem sucedido, né? Haja visto o percentual muito baixo de médicos jovens que compram o associativismo como realmente uma meta e uma... um fator importante na vida do médico, que realmente pode mudar a vida do médico, né? E eu acredito piamente nisso. Então, entrei aqui na PM quando me formei e entrei aqui na PM junto com o Eleus Spiva, em 94, né? Vim como secretário-geral. A gente tinha uma série de coisas a fazer aqui. Foi uma eleição... Foi uma eleição difícil, né? Histórica, né? Chegando até às vias de fato, digamos assim, né? Mas eu acho que a gente realmente mudou a cara da Associação Paulista de Medicina nesses últimos 30 anos, né? Saí algumas gestões, até para dar lugar para outras pessoas, né? Mas sempre mantive vínculo com as sociedades. Participei também da diretoria do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, tanto do capítulo de São Paulo como do Diretório Nacional, né? Na gestão do professor Gaspar de Jesus, né? Da Unifesp, que eu prezo muitíssimo, né? Foi uma gestão muito boa no colégio, a gestão no Diretório Nacional. E participei aqui também em três gestões do capítulo de São Paulo. Eu tive também a oportunidade, digamos assim, de trazer o capítulo de São Paulo aqui para dentro da PM, para o nosso sexto andar aqui. O colégio tinha uma sede ali perto da Santa Casa e era uma sede que não tinha muito sentido ali. Então a gente acabou trazendo o capítulo de São Paulo para cá, numa das minhas gestões lá. Como eu estava aqui dentro, isso facilitou. E trouxe a Sociedade Brasileira de Cirurgiões de Cabeça e Pescoço para cá também, no sexto andar. Quando eu também participava da diretoria do professor Luiz Paulo Kowalski, que era o presidente. E hoje eu acho que a força do movimento médico está na Sociedade de Especialidade. Então acho que a gente precisa resgatar as sociedades para o associativismo. No mínimo para aumentar a nossa representatividade. A gente tem esse projeto de trazer os... E são 250 mil especialistas no Brasil. E quem dá o título é a Sociedade de Especialidade em conjunto com a Associação Médica Brasileira. O meu título de especialista de cirurgia geral eu recebi aqui na Associação Paulista de Medicina. Era dado pelas federadas. E a gente está tentando voltar a essa prática. É o mais lógico, né, Toninho? A APM é... O sócio da MB só entra pela federada. Se for da APM. Não existe o associado direto da Associação Médica Brasileira. Ele entra sempre pela federada. Esperamos que, trazendo a sociedade de especialidade, só para concluir o nosso raciocínio, a gente vai ser mais representativo. Hoje a gente representa no estado de São Paulo 25%, 20% dos médicos aqui de São Paulo. A MB representa 5% dos médicos do Brasil. É muito pouco, né? Se a gente conseguir trazer a sociedade, se a gente tiver uma representatividade aí de 50%, 60%, né, que é um sonho que a gente tem, eu acho que muda muito a nossa capacidade de negociação. Com todos. Com o governo, com as operadoras e o que vai ser muito melhor para nós, né? O médico precisa entender essa força que está aí e que ele não se deu conta ainda, que ele tem essa força. Ele só não sabe como usá-la. E nós, as entidades, temos que tentar fazer com que isso vire uma realidade, por mais difícil que seja. Pois é, então agora acho que o melhor da entrevista vai ser pedir para você falar da sua experiência de ser avô. Porque eu costumo dizer que ser avô é experimentar o prazer de se sentir ridículo. É verdade. E bobo, né? E bobo. Ridículo. Você está no shopping, daqui a pouco você está montado numa motoquinha, andando com o moleque na... É. Eu... Você está casado faz quantos anos? Olha, eu... Eu estou no segundo casamento, né? Eu casei com uma colega de turma, que é a Pepita, né? E fiquei 20 anos, 22 anos com ela. E tive quatro filhos, né? Com ela. Por causa? É. Mesmo para os padrões daquela época... Pois é. Tive três meninas e o último foi um menino. Dois são médicos, uma economista e a outra é advogada, né? Toda a família tem que ter um... Tem que ter. Um advogado, né? Um líder espírita. E tenho cinco netas, todas as mulheres, né? Todas as mulheres? Todas as mulheres. Ainda não consegui comprar o autorama, mas a próxima, mesmo se for mulher, ela vai ganhar o autorama. Porque eu gosto de autorama. Igualdade de gênero. É isso aí. E hoje eu sou casado com a Solange, né? Acho que realmente foi uma fase difícil. Acho que toda separação não é tranquila, é muito difícil. Mas eu acho que no final foi bom para todos nós, né? Me dou muito bem. Estou há mais tempo com a Solange do que fiquei com a Pepita já, né? Mas me dou bem com a minha família. Me dou bem. Meus filhos... Tenho dois médicos que estão comigo no consultório, que é o Ricardo e a Cristina, né? E cinco netas realmente maravilhosas, né? Acho que eu curti menos do que eu gostaria de tê-las curtido, né? Eu já tenho neta com 14 anos de idade, né? E a mais nova tem dois anos, né? Agora comprei uma raquete para que tenha oito anos de tênis, que eu gosto de jogar tênis também, né? Não aprendi ainda, mas gosto. E vamos ver se a neta, né? Pelo menos... Se ela vai em frente. Então, nos resta agora fazer um agradecimento aí todo especial. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi ótima essa sua entrevista e certamente que ela vai mostrar para os médicos, para os associados e para todos aqueles que eventualmente assistirem esse nosso problema vão conhecer um pouquinho mais aí do Toninho Mecha. Isso aí. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Porto. E até uma próxima conversão aí com os grandes nomes da medicina, do qual você foi incluído aqui nessa nossa seleção. Agradeço a deferência. Muito obrigado.